Música O nosso estado do Rio de Janeiro tem recantos que muitos moradores não conhecem. Hoje o destino é Mendes, município do centro-sul fluminense. A cidade de pouco mais de 18 mil habitantes é cercada pelo verde, ar puro e a tranquilidade típica de cidades do interior. Mas, para desvendar os segredos, é preciso pegar a estrada e descobrir que por trás da vidinha tranquila, o mendense tem muita história para contar. Música Conhecer a história de uma cidade é investigar o passado, identificar os momentos que ficaram marcados na vida de antigos moradores. Mendes, a estação ferroviária de Mendes é um lugar assim, de verdadeiras histórias de amor e reencontros. O retorno dos passinhas que foram lutar a segunda grande guerra movimentou a cidade em setembro de 1945. A estação ferroviária ficou lotada. O historiador Célio Tavares Ramos, à época com 15 anos de idade, estava lá. Aquele povo todo de Mendes afluiu a estação, povo, numa alegria incontida. Eu ali perdi, deu uma coisa impressionante. Bom, muita gente, estandarte religiosa, esportivo, da igreja, todo mundo, bandeirinha do outro lado. E já nacional, bandeira brasileira, que naquele tempo não eram tantas, mas tinha muitas bandeiras brasileiras. Quando veio a máquina trazendo os passinhos, naquele... Eles colocaram duas bandeiras brasileiras na sua máquina. Verdade, verdadeira. Como a gente aqui fazia aquele barulhinho, aquele negócio todo. Quando a porta encostou o trem, o povo invadiu o trem. Queria tocar nas pessoas. O trem chegou lentamente, trazendo os heróis da região. Oito foram para a guerra. Seis voltaram para casa. O irmão do professor foi um deles. Quando conseguiram descer os seis, lindo de morrer aquilo, inesquecível. Seguraram os pracinhos, botaram nos ombros. E todo mundo cantando nacional, continuamente. A máquina foi embora, com permissão dela, com o trem, o espaço foi corrido. Aí veio aquela comitiva, num gargalhar, de alegria espetacular. Eu nunca entendia, só andava essa coisa. Eu ali. Meu irmão estava ali, mas não conseguia chegar. Meu irmão estava atômico, não estava entendendo nada. O que fica, né? Coisas lá. Então, o que aconteceu? Eles levaram aquela comitiva, gente que não acabava mais. Levaram até a pracinha de menos. Os jovens foram carregados nos ombros e em clima de festa e muita emoção, levados até as suas casas. Momentos que o professor não esquece. O locutor começou a sentar. Eu me emociono. O nome dos pracinhos. Os vivos, silenciosos, o silêncio sepulcral. Isso, nem o suspiro dos outros, você não captava. O silêncio, o silêncio chorando aberto. Muito bem. Feito isto, para terminar, foram entregando. Bonito isso. Cada um entregando a sua residência. Um deles foi o irmão Aurélio, naquela ladeira do cinto da cidade ali, que nós morávamos ali. Aquele povo todo acompanhando. Senadores, deputados, paz, essa coisa. Aquele mundo todo de alegria. O povo invadiu, entrando pelas janelas de casa. Agora, nunca mais... O que eu me deparei lá, O abraço tão demorado que eu vi na minha vida. Quando a minha mãe viu o meu irmão Aurélio, Os dois se abraçaram e... Meu filho... Que dia que apartava a minha mulher. Foi uma noite inesquecível. Mendes está localizada na região sul do estado do Rio de Janeiro. Limita-se a nordeste com vassouras, ao sul com Paracambi, A noroeste com Barra do Piraí, A sudoeste com Piraí, E a leste com o engenheiro Paulo de Fronten. O município tem mais de 95 mil quilômetros quadrados e 18 mil 614 habitantes, segundo o IBGE. A cidade era um pequeno aglomerado de temperatura agradável e solo fértil, Que passou a se desenvolver a partir da constante circulação de tropeiros, Responsáveis pelo transporte da produção agrícola, principalmente o café. O Arraial de Mendes teve seu primeiro registro histórico em 1847. E a partir daí, a vila cresceu e por volta de 1850 passou a ser conhecida por Santa Cruz dos Mendes. A história da região onde hoje fica a cidade está diretamente ligada à distribuição de terras de seis marias, Terrenos abandonados por Portugal que eram distribuídos entre agricultores. Grandes proprietários brasileiros surgiram desta forma de ocupação de terras. Aqui houve também a atuação dos padres jesuítas, que se instalaram próximo às aldeias dos índios coroados. Na fase em que toda essa região fazia parte dos caminhos fluminenses, Várias trilhas passavam por onde está Mendes, levando os tropeiros em direção a Minas Gerais. Mendes já foi distrito de Piraí, Vassouras e Barra do Piraí. Mas graças ao seu desenvolvimento econômico, ela se emancipou em 1953. Quando fazia parte de Piraí, o distrito se desenvolveu por conta própria, Pois era distante da sede administrativa e não havia boas estradas. Entre 1856 e 1890, Mendes foi distrito de Vassouras e viveu a época de ouro do café. Grandes fazendeiros dos distritos participavam das discussões sobre linhas férreas para ramais paulistas e mineiros. Mas durou pouco, foi um progresso de curta duração por causa da monocultura do café. Por volta de 1820, doentes com tuberculose procuravam, com recomendação médica, as regiões serranas para se curar. Mendes era um dos locais procurados. A tuberculose, a tempo de 1820, avassalou o mundo. Muitas pessoas, por orientação técnica, eram deslocadas para residir em altas montanhas, cercadas por verde, verdejante direitinho, repousam e curavam. Neste particular, é importante, bonitinho isso aí. Forte para a história de Mendes. Veja gente muito importante, muitos ficaram curados. Muitos curaram e resolveram ficar aqui. Com a criação do município de Barra do Piraí, o distrito de Mendes passa a fazer parte da nova cidade. O grande crescimento da lavoura cafeira trouxe a ferrovia para a região e cinco estações foram construídas perto de Mendes. Na verdade, a ferrovia veio para Mendes com a questão do café, do desenvolvimento do ciclo do café. Então, eu ingressei na ferrovia em 1974, já estava o minério correndo forte nessa região. E aqui em Mendes foram inauguradas cinco estações. E a última delas foi exatamente essa aqui, que é a Parada do Engenheiro Nery Ferreira, que foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1911. Por quê? Porque a estação de Mendes, que fica a um quilômetro daqui, ficou fora do eixo de desenvolvimento da cidade. A cidade se desenvolveu para cá. Então, houve necessidade da construção de uma parada para favorecer as pessoas que chegavam na cidade, que eram muito turistas, porque Mendes tinha essa coisa do turismo muito forte. Tinha um viés turístico muito forte. Então, foi inaugurada em 1911 a Parada do Engenheiro Nery Ferreira. E quando eu ingressei na ferrovia em 1974, ainda peguei a estação funcionando. Ainda tinha vários trens, trens de aço, os trens de madeira. Tinha aquele que tinha o apelido de trem de baiano, que ia para Minas, ia para São Paulo. E eram os trens mistos, que eram carga e passageiro ao mesmo tempo. Mas aí, logo a seguir, foram fechando as estações e o minério passou a prevalecer na ferrovia. Em 1889, começa em Mendes a fase industrial. Primeiro com a instalação da Companhia de Papel Itacolumi. Logo depois, a cervejaria Teutônia, a fábrica de fósforo e Serra do Mar, o frigorífico Anglo e outras indústrias. Houve o plebiscito, era vantajoso e verdadeiro a receita do distrito superior aos seus protetores, que era uma barra de peraí. A emancipação foi evidente. Houve o processo plebiscito, sim ou não aquela votação, foi maciço lá. Uma vitória bonita. E que no dia seguinte que aconteceu o desfecho, a cidade ninguém conseguiu dormir. Eu estava lá perdidão também, outra vez. Alegria total. Alegria total.